Eu sou um dos integrantes do Endrave, projeto de música eletrônica aqui de Maringá. E hoje a gente veio aqui com o Leandro fazer uma sessão de fotos aqui pra dar uma renovada no nosso projeto. A gente buscava algo um pouco mais artístico também, ele simplesmente acabou com tudo aqui no estúdio, fizemos fotos maravilhosas. A gente veio aqui com algumas referências, coisas que a gente já tinha em mente. Ele coordenou a gente em várias poses, em várias direções, até nas roupas. Mas o cara, como ele mesmo falou, foi saindo da casinha, superou nossas expectativas. O material tá maneiro demais, como esse aqui de trás, por exemplo. E já estamos ansiosos pra receber as fotos e seguir em diante com o trabalho aí. Então galera, Leandro é o cara, hein? E aí E aí E aí